Esquema de autossacrifício. Será que existe alguma forma saudável do esquema de autossacrifício? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando já sobre autossacrifício. Eu vou deixar esse link aqui no card para quem não assistiu ainda. Recomendo que assista depois lá. E nesse vídeo eu explico como que o autossacrifício está muito associado ao comportamento dos chamados empatas. Ou seja, aquelas pessoas cujo excesso de empatia as coloca em situação de sofrimento. Isso é muito discutido na internet aqui quando se fala de relacionamento com um narcisista, por exemplo. Porque as pessoas ditas empatas são aquelas pessoas que estão em uma relação com um narcisista. Estão sofrendo. As suas necessidades não estão sendo atendidas. Mas elas não conseguem terminar a relação e não conseguem colocar limites de forma saudável. Certo? Então, o esquema de autossacrifício está bem relacionado a esse tipo de comportamento. E como todo esquema inicial desadaptativo, o autossacrifício é um esquema disfuncional. Ele é desadaptativo, como o nome sugere. Mas eu sugeri naquele vídeo que poderia haver alguns comportamentos, que esse esquema poderia estimular comportamentos saudáveis. Então, eu resolvi gravar esse vídeo explicando melhor essa questão. Mas para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, por que eu acredito que o autossacrifício pode nos estimular certos comportamentos que às vezes podem ser saudáveis, eu quero revisar alguns conceitos, como por exemplo, as necessidades emocionais que, quando não atendidas, formam os esquemas iniciais desadaptativos, entre os quais o autossacrifício. Então, segundo o Jeffrey Young e outros autores, próprio Ricardo Weiner, de Porto Alegre, da Weiner Psicologia, também defendem, assim, a partir da terapia do esquema, que a nossa personalidade possui cinco principais necessidades emocionais. O ambiente, a relação com os cuidadores, as experiências, elas suprem ou não essas necessidades emocionais. Mas, quanto melhor a qualidade dos comportamentos que nós recebemos, maior a estabilidade da personalidade. Mais bem atendidas as necessidades emocionais são. E o contrário também é verdadeiro. Quando o comportamento dos cuidadores é muito desorganizado, muito instável, muito agressivo, muito inteligente, automaticamente, essas necessidades emocionais passam a não ser atendidas. E aí, a personalidade, ela fica com aqueles esquemas, como o Jeffrey Young chama, esquemas iniciais desadaptativos. Então, de forma bem sucinta, nós precisamos ter na nossa infância vínculo seguro. Aquela pessoa que nós passamos a confiar, sabemos o que esperar dela. Ela está ali, genuinamente preocupada conosco, genuinamente querendo suprir as nossas necessidades, disposta a nos ouvir, nos acolher e nos proteger. Também precisamos ter autonomia, estímulos para autonomia e independência. Então, nós precisamos ser amados pelos cuidadores, precisamos saber que eles estão ali para nos proteger, mas eles não podem ser superprotetores. Eles precisam nos proteger, mas eles precisam confiar em nós para que nós possamos explorar o mundo sozinhos também. Obviamente, a autonomia e a independência têm certos requisitos apropriados para a idade, têm níveis apropriados para a idade, mas, de uma certa forma, é esperado que a pessoa que ama e cuida também estimule a autonomia, para que a gente tenha independência. Na mesma linha, nós temos também o direito à liberdade de expressão de sentimentos, emoções e opiniões. Então, é importante que a criança sinta que ela pode dizer o que pensa, que ela pode dizer o que sente, que ela pode manifestar o seu desejo. Não quer dizer que os pais vão ser submissos ao desejo e à opinião da criança, mas eles vão acolher, eles vão ouvir. É muito importante a liberdade de expressão nesse sentido, ela é muito saudável, inclusive. É importante que a gente aprenda a não ter a nossa opinião 100% atendida, que a gente saiba tolerar a frustração, mas é importante que a gente sinta que ela pode ser expressada. A liberdade para expressar o que se sente, o que pensa e o que deseja é uma necessidade emocional muito valiosa também. Por fim, nós temos a espontaneidade e o lazer e limites realistas e o autocontrole. A espontaneidade é aquela necessidade que é atendida quando a criança sente que pode brincar, que ela pode se sujar, que ela pode errar. Ela pode ser livre. O comportamento dela não está sendo criticado, não está sendo avaliado, não será punido. Porém, os limites realistas e o autocontrole, limites sempre apropriados para a idade também, são os comportamentos, são hábitos que os cuidadores têm, são formas de se comunicar com a criança, que mostram para a criança e que inserem na criança regras, regras bem claras e que precisam ser seguidas. Então, existem momentos onde a criança pode brincar mais ou menos com o que ela quiser, obviamente, dentro de limites saudáveis, mas que os pais podem até não gostar, mas vão tolerar isso, porque também existem momentos onde a criança pode até não gostar, mas ela vai ter que obedecer aos pais. Então, ela pode até não concordar com aquele horário de dormir, mas ela vai ter que dormir no horário que os pais querem. Ela pode não concordar com aquela forma de se vestir, mas vai ter que se vestir como os pais querem. Ela pode não concordar com ir ou não para a escola, mas ela tem que ir para a escola, ela tem que ter alguns hábitos, ela tem que tomar banho no horário que os pais desejam, tem que seguir uma certa rotina em casa e assim por diante. São comportamentos que são saudáveis para a criança. Isso não é punição, não é castigo, não é violência, são necessidades emocionais que são atendidas. Obviamente, tudo isso com limites apropriados para a idade e personalizados conforme o temperamento e as necessidades da criança. Pois bem, quando essas necessidades não são atendidas, então, se formam esquemas iniciais desadaptativos, que de uma forma bem sucinta, são padrões emocionais e cognitivos responsáveis por processos de funcionamento da personalidade. Aqui citando essa definição de Jeffrey Young e seus colaboradores. Então, como assim padrões emocionais e cognitivos? Situações que ativam esses esquemas evocam na pessoa regras, evocam padrões de experiências emocionais e cognições, pensamentos, crenças, ideias e assim por diante. Então, se a pessoa tem um esquema de autossacrifício, ela tem padrões emocionais que estimulam o comportamento de autossacrifício e ela tem padrões cognitivos que reforçam essa tendência. Certo? Se o autossacrifício é um esquema inicial desadaptativo, logo, o autossacrifício é uma característica disfuncional da personalidade que interfere a forma como o indivíduo percebe a si e aos outros, bem como a forma de se relacionar e de se inserir no mundo, de explorar o mundo, de desafiar-se, de conhecer e praticar hábitos e assim por diante. No autossacrifício, então, mais especificamente, o indivíduo tem um padrão no qual a pessoa se sente excessivamente responsável pelo bem-estar alheio, sentindo que precisa sacrificar-se para atender as expectativas do outro. É comum, inclusive, sentir culpa quando não age dessa forma. Ou seja, o indivíduo que tem autossacrifício, ele acredita que se o outro está mal, a culpa é dele. E se o outro está mal e a culpa é dele, ele tem que fazer algo a respeito. Nem que seja sacrificar a si próprio para que o outro fique bem. Inclusive, essa é a dinâmica dos relacionamentos abusivos. A pessoa fica presa nesse círculo vicioso, onde ela está o tempo todo inibindo a sua necessidade, a sua opinião, para satisfazer o outro, para não passar constrangimento. Não por coincidência, filhos de pais, mães narcisistas, ou mesmo filhos cujos cuidadores eram instáveis emocionalmente, possuem grande propensão de desenvolver esse esquema, uma vez que eles estão estimulados a evitar que seus cuidadores expressem raiva, tristeza ou frustração. Então, como a criança tem uma cognição muito egocêntrica, tudo é sobre ela, se a mãe está de mau humor, então a culpa foi da criança. E a culpa e a responsabilidade. E às vezes a mãe reforça isso com chantagem emocional, com raiva, com agressividade, com hostilidade, com manipulação. A criança vai crescendo e enxergando o mundo dessa forma. Então, ela pode achar que a culpa é sempre dela. Ela pode ser estimulada a reforçar esse comportamento. E aí, o que é pior é que às vezes a criança se sacrifica, inibe a sua vontade, para inibir a sua vontade, a sua personalidade, a sua identidade. Ela faz aquilo que a mãe ou o pai espera, mas faz de forma muito manipulada, manipulada e ela recebe um pequeno reforço, porque o pai ou a mãe naquele momento ficam menos frustrados, ficam menos raivosos, ficam um pouco mais dóceis. Aí a criança segue repetindo esse padrão. E ela vai reproduzir isso para outros ambientes, ao longo da sua vida. Então, a grande pergunta é, como que isso pode ser saudável? E, obviamente, no nível disfuncional, isso não é saudável. No nível que causa prejuízo, sofrimento, limitações, inadequações comportamentais, isso definitivamente não é saudável. Então, o autossacrifício como uma regra que obriga a pessoa a se subjulgar, a se submeter à frustração, submeter a sofrimento, e não expressar aquilo que pensa e deseja, aquilo que ela espera do outro, e sempre atender à necessidade do outro, independentemente de como esse outro lhe trate, isso definitivamente não é saudável. entretanto, a gente consegue, com estímulos, com a terapia, com o autoconhecimento, manter, porque o esquema inicial do terapia ativo, uma vez formado, ele segue conosco, ao longo da nossa vida, a gente vai diminuindo as suas influências, a gente vai convivendo com ele, vai amenizando o seu impacto e a sua toxicidade, vai deixando ele em segundo plano, ele passa a ser uma mera tendência e não mais uma regra. Então, a pessoa vai passar por situações, muitas vezes em relacionamentos com o outro, o autossacrifício é muito voltado para o outro, então, ele vem à tona em situações de relacionamento, de relacionamentos, este não só conjugais, mas relacionamentos em geral, a pessoa vai lembrar daquele ímpeto, vai ter, vai evocar aquelas regras emocionais, e aqueles esquemas cognitivos, mas isso não vai ser mais uma regra na vida dela, vai ser apenas uma tendência. Então, em uma situação de relacionamento qualquer, ela vai perceber que o outro está mal, ela vai ter espontaneamente crenças, emoções e pensamentos que vão fazer ela pensar e acreditar naquele momento que o outro está mal porque a culpa é dela, que vão fazer ela pensar que, se ela não fizer nada para melhorar o bem-estar do outro, ela vai se sentir culpada porque ela está sendo egoísta. Mas isso não necessariamente vai ser mais tomado como uma verdade absoluta. A pessoa vai aprender a questionar a veracidade desses pensamentos. Ela vai aprender a comparar aquela crença com a realidade. Ela vai aprender a regular as suas emoções. E ela pode, sim, agir, ela pode ter um estímulo para agir de forma altruísta com mais frequência e mais intensidade do que a média. Por isso que eu falo que o autossacrifício, o esquema de autossacrifício, quando devidamente readaptado, reestimulado, com um bom nível de autoconhecimento, ele pode ser benéfico. Porque, obviamente, precisamos ter empatia, precisamos ter altruísmo, precisamos ter comportamento de cuidado e olhar para o outro. Mas nós temos que saber o nosso limite. Então, nós não podemos estar em sofrimento para atender a necessidade do outro. Mas nós podemos ter um estímulo um pouco maior do que a média de nos perguntar o que nós podemos fazer pelo outro e não mais o que nós precisamos fazer pelo outro. Porque nós precisamos apenas cuidar de nós próprios. E, eventualmente, podemos fazer algo pelo outro. Talvez essa é a principal diferença, essa é a principal chave que vira na vida de uma pessoa que tem autossacrifício e busca o devido processo de psicoterapia. Então, se você que está me assistindo agora sofre com o esquema de autossacrifício, identificou algum desses padrões aí na sua vida, tem um link para a minha lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar e entrar em contato comigo ou mesmo me chamar lá no meu Instagram. Vai ficar o link aqui na descrição também. Neste momento em que eu estou postando o vídeo agora, eu não tenho horário para novos atendimentos, mas você pode preencher o meu formulário de lista de espera. Eu ou alguém da minha equipe entra em contato nos próximos dias e eu vou atualizando conforme tivermos disponibilidade de horário. Certo? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E vou deixar aqui também duas recomendações de vídeos que, caso você tenha gostado desse, imagino que possa gostar dos próximos também. Obrigado. E aí Tchau. 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 Obrigado.